É domingo e você quer comer muito bem? Então vem, vem para o restaurante do Nego, agora de portas abertas, atendendo todas as normas estipuladas pelo governo. Bom dia, Nego! Muito bom dia, papai, bom dia! Sim, estamos atendendo tudo conforme os regulamentos do governo e a partir dessa semana, então, estaremos assim, atendendo no horário normal, que nós sempre atendemos das 11h às 14h e das 18h até as 24h e dizer a você, meu querido cliente, nós estávamos com saudade de você, tá? Muita saudade, nós estávamos há 30 e poucos dias fechados e hoje nós estamos aqui, claro, atendendo todas as exigências, estamos atendendo normalmente. Venha para cá! Andréia, filha do Nego, chefe de cozinha também aqui do restaurante e há uma exigência do governo em cima de regras que foram adotadas pelo restaurante e há necessidade do cliente do restaurante também se adequar a partir de agora. Bom dia! Bom dia, Fábio! Sim, corretamente, a gente está seguindo rigorosamente todas as normas que foram impostas para o funcionamento dos restaurantes de Joinville, né, de todo o Brasil. Então, aqui no restaurante do Nego, o cliente é obrigatório o uso de máscaras para ele poder entrar. Em todos os estabelecimentos públicos está sendo exigido o uso de máscara. Então, a gente pede essa consciência de cada cliente que venha de máscara. E respeitando também essas normas, nós temos disponibilizando no buffet as luvas que o cliente vai colocar nas mãos para poder se servir com tranquilidade, com segurança. E ele só vai poder tirar a máscara quando ele senta na mesa para almoçar. Ele tira a máscara, faz a sua alimentação e após o término ele tem que colocar a máscara de novo e daí para seguir o seu dia, né, Fábio? Então, respeitando todas essas normas, a gente pensa na qualidade, na segurança dos nossos clientes e o que a gente quer é ver eles aqui felizes e com saúde. Vem para o restaurante do Nego porque hoje é domingo e aqui você vai comer muito bem. Agora de portas abertas, vem para cá! Vem para o restaurante do Nego.